Fala nação Santista, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Santos em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Ninguém esperava por isso, foi confirmado ontem na calada da noite, Odair Helman é cotado para assumir campeão da Libertadores. O comandante que deixou o peixe nesta semana já está na mira de um adversário do time na Série A do Campeonato Brasileiro. O Santos não perdeu tempo após anunciar a saída de Odair Helman e já fechou com o comandante Paulo Turra. A equipe ainda busca melhores resultados na atual temporada. O peixe quer deixar as eliminações nas competições para trás e fazer um bom restante de campeonato brasileiro. Por falar na primeira divisão nacional, o Santos se prepara para voltar a campo pelo torneio. O alvinegro praiano recebe o Flamengo, dentro de casa, no próximo domingo, 25, às 18h30. No momento, a equipe está na 13 posição com 11 pontos. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no peixão, obrigado! Continuando com a notícia. Se por um lado, o clube não ficou parado, o treinador mal ficou livre no mercado e já surgiu no radar de outra equipe brasileira que está na Série A. Segundo informações da rádio Itatiaia, ele estaria cotado para assumir o Vasco. Vale lembrar que ele já havia sido tentado pelo clube carioca antes de voltar ao Brasil, quando ainda trabalhava no mundo árabe. Porém, uma situação pode ser um grande problema para que isso avance. De acordo com o portal Atenção Vascaínos, o fato do comandante não ter aceitado a proposta anteriormente não agradou a Paulo Brax, executivo de futebol, e isso poderia atrapalhar um acordo agora. Por meio de um comunicado oficial, Odair se despediu do Santos nas redes sociais. Por meio desta, agradeço profunda e sinceramente ao presidente Andrés Rueda, por todo o respeito, confiança e respaldo depositados no nosso trabalho. Estendo os agradecimentos ao coordenador Paulo Roberto Falcão e à diretoria do clube, bem como aos atletas, funcionários, colaboradores e toda a torcida do Santos, pelo comprometimento neste período juntos. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Peixão.